Eu estou gravando mais um vídeo aqui de Dragon 6 Um vídeo que é muito legal Antes que tinha aquele pirata lá Tudo isso é verdade Esse vídeo aqui, tava sendo muito legal Vamos lá ver Depois eu vou tentar lutar, tá? Deixa eu me dar aqui o meu aluno Deixa eu ver Eu jogo aqui um jogo também muito legal Eu também tenho até o Dragon 6 Eu deixei ele grandão Ele tá no level 11 É sério Tá no level 11 Tem uma coisa aqui naquele negócio ali também Nem sei o que que é Nem sei o que que é Ó Não sei o que que é Lemos Eu acho que quase todo mundo joga Dragon 6 Bom dia, bolona Pode gritar Não sei o que é 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 É ele, é ele, papai É a É a Ele é da minha avó Não, eu fico gritando É que eu tava no ensaio Que eu tava no ensaio Que eu avô saio Também que eu tinha uma vez Pera aí também E tá Deixa eu ver aqui Isso aqui que é Uma utilização, tá Boa três vezes Que sorte O que é isso Consegui pegar um pouquinho de comida Então eu vou gastar um O que aconteceu Ah, eu vou apropagadinha Ó, já faz a foto Era pra apropagadinha Bom Dragon 6 Também é um vlog Muito legalzinho O que é o dragão Novinho É um level 7 Esse aqui é É um level 9 E esse aqui é deputado Não Bora ver Se é listado Ou só Vou deixar ir Bora pro palco O que é o que é o que é o que é o que é?